Música Alunos de curso da área da saúde da Unifebre estiveram no sábado passado no centro de Votoporanga para realizar uma ação de responsabilidade social sobre hipertensão. Vamos conferir a reportagem. A atividade faz parte das comemorações do mês internacional da hipertensão. A ação está sendo realizada em 100 países e tem por objetivo conscientizar as pessoas sobre os perigos da hipertensão. Em Votoporanga, alunos dos cursos de enfermagem, fisioterapia e medicina da Unifebre estiveram no centro da cidade medindo a pressão arterial e orientando as pessoas. Orientação para os que já são hipertensos, aferição da pressão, encaminhamento para os que estiverem passando mal e de uma maneira geral que a gente sabe que essa doença mata. E a gente está tentando fazer com que se morra menos por causa da hipertensão. De acordo com a docente, a população ainda é muito sedentária e não faz a alimentação correta. O sedentarismo, o excesso de sal na alimentação, a falta de atividade, você ter a consciência de usar corretamente a medicação, tudo isso interfere. A gente tem fatores genéticos, fatores raciais, mas de uma maneira geral, os fatores da hipertensão são fatores controláveis, são fatores modificáveis. Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, 300 mil pessoas morrem por ano no Brasil por conta da pressão alta. São 800 mortes por dia. Além disso, segundo a associação, 50% das pessoas acima dos 60 anos de idade têm pressão alta e muitas delas não sabem disso. Seu Vanderlei veio conferir a pressão. O resultado foi excelente, 12 por 9. Toda vez devia ter um grupo desse fazendo na rua aí, que assim, pelo menos a gente sabia como estava a saúde, né? Dona Antônia também veio ver como anda a saúde. O maior patrimônio que um ser humano pode ter é a vida e a saúde. Para os alunos, essa foi uma boa oportunidade de estar mais perto com a comunidade. Bom para a população, né? Porque às vezes tem pessoas que nunca mediram a pressão, a pressão está um pouco alterada. Aí aqui, né? Dá para eles, como tem bastante gente, dá para eles virem chegar aqui com a gente. A gente dá dicas para eles, né? De alimentação, atividade física, o que eles devem fazer. A população ganha e a gente ganha muito também. Porque a gente tem um contato próximo com a população, a gente entende como a população cuida da própria saúde. E para a gente é bom que a gente leva isso para ele e volta para a faculdade também, né? A doação de leite materno é um ato de amor, mas só que muitas crianças ainda dependem dessas doações para se alimentar. Por isso, é importante a conscientização das mulheres grávidas. A campanha de doação de leite materno do Ministério da Saúde marca o Dia Nacional de Doação de Leite Humano e busca incentivar esse ato tão importante para muitas crianças. Essa data é mesmo para um estímulo, um incentivo às mulheres que podem doar leite materno. Conseguir mais doadoras para que a gente consiga mais leite materno para fornecer aos bebês da UTI neonatal. Então, exclusivamente, o nosso objetivo, o objetivo dessa campanha é mais doadoras e mais leite materno. O Banco de Leite Humano é uma das principais iniciativas para frear a mortalidade de bebês prematuros. O Brasil é referência mundial pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como uma das redes mais complexas no mundo, tendo a maior quantidade de doadoras e de litros de leite materno doados. Apesar disso, os bancos de leite no país enfrentam graves problemas. Estoques baixos e poucas doadoras. Infelizmente, por mais campanha que seja feita, por mais que a gente passe informações, procure, os estoques sempre estão aquém da necessidade. Toda mulher que está amamentando é uma possível doadora. São todas as mulheres que estão amamentando, que estejam bem, de saúde, amamentando seu bebê e que tenham um excesso de leite. Então, a gente sempre diz, amamentou o seu filho e ainda tem leite, essas são as possíveis doadoras. O leite doado passa por um processo no qual é selecionado, classificado, congelado e armazenado. A Mariana, mãe do Davi, que hoje está com nove meses de idade, mas até os seis meses do pequeno, ela doou leite. Eu doei, resolvi doar leite pela questão que quando meu filho nasceu, meu leite não veio descer no momento, né? Então, ele precisou de uma mãe de leite, né? Que doou leite para ele. Então, assim que meu leite veio a descer, eu me senti no direito de retribuir, entendeu? E depois da experiência, ela incentiva outras mamães a fazerem o mesmo. Eu espero que cada mamãe que tem filho recém-nascido contribua, porque uma tirada de leite, ela pode amamentar até dez crianças, né? E ela soubesse tanto que é importante para a criança que acabou de nascer prematuro. Nossa, o leite da mãe é o melhor remédio que tem, né? Ainda mais as crianças que nascem prematuras, recebendo esse leite, nossa, é o melhor remédio, a melhor comida, tudo. É Yasmin, é importante esse tipo de doação. Fala para a gente aí sobre essa reportagem. Oi Danilo, oi pessoal, tudo bem? Bom, como vocês viram nessa matéria, a gente falou sobre a doação do leite materno. Um assunto tão importante e que contribui para salvar a vida de tantos bebês prematuros em todo o país. Nós quisemos falar sobre isso justamente para chamar a atenção também de outras mamães e incentivá-las a doarem o leite delas também, ajudarem a salvar esses bebês que tanto dependem dele. Nós conversamos com a Danúbia, que é responsável pelo banco de leite daqui de Voto Poranga, que nos esclareceu várias dúvidas sobre o assunto, deu várias informações e ainda falou sobre a questão dos estoques do banco de leite, que estão em baixo, é um problema não só daqui de Voto Poranga, mas de toda a região e de todo o país. Por isso, a importância de se ter essa maior atenção, esse apelo a esse assunto. Para que você, mamãe, que possa doar o seu leite, doe, porque é saudável para você, é saudável para o seu bebê e com certeza para outros bebês que tanto precisam. Espero que vocês tenham curtido a matéria, gente. Até mais. Você sabe o que são as fake news? São aquelas notícias falsas que você encontra na internet. Todo cuidado é pouco e é preciso ficar atento. Vamos conferir na reportagem. Você sabe exatamente o que são as famosas fake news? No sentido lato, são as notícias falsas. São as notícias que se propagam com uma velocidade muito grande e sempre sem fontes. Fontes anônimas ou fontes que de forma propositada propagam uma informação que serve a algum fim e que na realidade acaba sendo uma desinformação. De acordo com a jornalista e secretária, a disseminação de notícias falsas está diretamente ligada à crise de credibilidade no jornalismo tradicional. A velocidade dessa informação, como eu falei, ela acaba sendo muito rápida e ela acaba atingindo a todo tipo de público, o que para a gente acaba sendo muito complicado e acaba resgatando a velha função do jornalismo comprometido, que é o de apurar, que é o de checar e procurar sempre estar sendo feito da forma mais criteriosa possível. Com a proximidade das eleições, o problema da propagação de notícias falsas ganha urgência. O Brasil ainda não tem uma legislação específica para punir quem produz e compartilha notícias falsas, as fake news. Mas isso não quer dizer que quem faz isso está livre de ser responsabilizado. Existe uma tipificação no Código Penal, que é o crime de injúria, difamação ou calúnia, que vai variar conforme o conteúdo da informação que ela propaga. Uma informação que é de cunho negativo à reputação da pessoa caracteriza o crime de difamação. Quando esse cunho, esse conteúdo da mensagem é de natureza negativa e é falsamente atribuído à pessoa como um crime que ela teria praticado, já caracteriza o crime de calúnia. Para se proteger dessas falsas notícias, é preciso estar atento e ficar de olho nas fontes das informações. Fica mais uma vez a dica para que o jornalismo seja o mais criterioso, para que as fontes, os meios em que as pessoas busquem essas informações sejam criteriosos. Com esse compromisso, com o que seja mais próximo dos fatos efetivamente. O receptor, ao receber a mensagem, ao receber algum link, alguma matéria, algum artigo, qualquer tipo de notícia, é avaliar a credibilidade do site, ler a matéria na íntegra, avaliar o conteúdo, o autor e a fonte. Se tem credibilidade, se é confiável, se o autor do artigo ou da notícia, ele tem autoridade técnica de estudo mesmo, conhecimento técnico sobre o assunto, para dizer aquilo que está sendo dito. É Yasmin, precisa tomar muito cuidado para não cair em golpes, por exemplo, não é mesmo? Fala aí para a gente. Oi pessoal, oi Danilo. Bom, a gente falou nessa matéria sobre fake news, como vocês viram, ou seja, as notícias falsas. Quem não sabia, agora está um pouquinho mais por dentro do assunto. Essas notícias que muitas vezes prejudicam muita gente, que se baseiam nelas, né? Nós conversamos com a Silvia Stipe, como vocês viram aí na reportagem, ela também esclareceu para a gente o que são as fake news. Conversamos com o advogado Franklin, que vocês viram aí também, que esclareceu a questão das punições com quem transmite e compartilha essas notícias falsas, né? Porque no Brasil, como vocês viram, ainda não existe uma legislação específica para isso, mas existem sim ações, existem consequências para quem pratica esse tipo de ato. Espero que vocês tenham curtido a matéria e tenham esclarecido um pouquinho para vocês sobre essa questão dessas perigosas fake news. Até mais, gente! E agora tem Léo na Copa. Vamos conferir os recordes nas Copas do Mundo. Fala, galera! Começando mais um Léo na Copa aqui pela TV Unifev e hoje para falar sobre os principais recordes em Copas do Mundo, porque a gente já falou sobre jogadores recordistas, a gente já falou sobre seleções recordistas e assim a gente encerra esse ciclo de recordes em Copas do Mundo, porque a Copa do Mundo foi disputada em 20 edições e foram disputadas também 836 partidas. Com 2.379 gols e uma média de 2.85 gols por partida, sendo essa uma média altíssima. E os jogos que terminaram com algum vencedor foram 650 e os jogos que terminaram empate, 186. Os jogos que terminaram empate sem gols, o 0x0, né? 70. E os jogos que terminaram empate com ambos os times marcando 116. Os jogos que terminaram com algum vencedor, mas somente com ele marcando gols, 340. E os jogos que terminaram com algum vencedor, mas ambos marcando gols, 310. Os jogos que terminaram com ambos os times marcando foram 426. E os jogos que terminaram com nenhum marcando gols, 410. Os jogos que não terminaram sem gols, 788. E os placares diferentes de empates foram 5. Os placares diferentes de vitórias, 28. E os placares diferentes de vitórias em que apenas o vencedor marcou gols, 9. E os placares diferentes de vitórias em que ambos marcaram, 18. Os placares diferentes em que ambos marcaram foram 22. E assim, cheio de número, cheio de recorde, a gente encerra o Léo na Copa de hoje. Semana que vem eu volto com muitas, muitas, muitas curiosidades da Copa do Mundo. Falou, galera! E vamos saber agora as notícias do esporte com o Léo Caporalini. Léo, conta pra gente sobre a rodada do Brasileidão pra esse final de semana. Começando pelo jogo de hoje, tem Palmeiras e São Paulo, choque rei, lá no Allianz Parque. O Palmeiras precisando da vitória pra se reabilitar no campeonato. E o São Paulo precisando da vitória pra talvez terminar a rodada na primeira colocação do Brasileirão. Lembrando também que nesse clássico, lá no Allianz Parque, o São Paulo nunca ganhou do Palmeiras. Nunca nem empatou com o Palmeiras, só perdeu. Então, uma grande expectativa pra esse jogo. E no final de semana, também tem o clássico dos dois times mais populares do Brasil. Corinthians e Flamengo se enfrentam pra decidir aí a melhor campanha do Brasileirão. Lembrando que o Flamengo pode terminar na primeira colocação. O Corinthians e o São Paulo. Há uma grande disputa aí pela primeira posição. E aí, nesse clássico dos dois times com mais torcidas no Brasil. Muita expectativa aí pra ver quem vai ser o grande vencedor desse confronto. E pra finalizar dos times paulistas, o Santos enfrenta o Vitória lá na Vila Belmiro. O Santos que vem de uma sequência horrível. Perdeu pra Atlético Paranaense na última rodada por 2x0. Precisa de uma vitória pra dar uma respirada no campeonato. E pra dar uma folga aí também pro Jair Ventura, que tá muito pressionado lá no clube da Baixada Santista. Danilo, volto com você. Léo, muito obrigado aí pela sua participação. E o TV Jornal Resenha de hoje fica por aqui. Pra você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia. E até sábado que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho